Iniciamos hoje a leitura de mais um livro psicografado. Esse livro tem o nome de Voo da Esperança. Foi inspirado pelo espírito de Alberto Santos Dumont e escrito pelo médium Voyne Figner Sachetim. Faço aqui uma minha introdução. Muito se fala em causa e efeito. Veremos, nestes relatos, os resgates de ações ocorridas há muitos séculos. Entenderemos que tudo está registrado dentro de cada um e todos podemos escolher nossos caminhos para o futuro, nos libertando do passado. São relatos intensos e esclarecedores. Este livro não está mais à venda. Nas livrarias comuns, pois uma das famílias moveu uma ação na justiça por não concordar com a exposição de seu familiar falecido no acidente, mesmo mudando identidades, pois foi um fato público partamente noticiado. Mas é ainda encontrado como livro usado ou vendido por editoras digitais, Amazon, por exemplo. Eu, pessoalmente, conheço duas pessoas que faleceram nesse voo. São pessoas conhecidas. Eu conheci a família, conheço a família. E elas não ficaram contrariadas com esses relatos, pois são também espíritas, receberam tudo isso com muita tranquilidade. Agora, nota explicativa, constando do livro publicado. A providência divina reuniu para um processo de expiação coletiva a maior parte do antigo batalhão dos leões, pois que algumas dessas almas já haviam logrado a remissão de seus erros em outros transes aflitivos. Faço eu aqui uma parte. Morreram aproximadamente 200 pessoas. E a legião dos leões era muito maior. Então, nem todos precisaram chegar a esses finalmentes, pois resgataram de as mais variadas formas em outras vidas anteriores. Continuando. O relato espiritual desta história nos obrigou a tomar alguns cuidados. Procuramos, em nome da justiça, proteger cada participante desta epopeia. que culminará na elevação de nossa pátria. Os nossos queridos pilotos, vítimas da situação de desequilíbrio pela qual nosso país atravessa, merecem ser protegidos das vibrações de ódio e eles injustamente dirigidas através de pensamentos guiados por notícias sem fundamento. Com esse objetivo, a equipe espiritual responsável pela produção do livro decidiu mudar fatos biográficos, não apenas da vida dos pilotos do Brasil, mas de outros passageiros do voo da esperança. Dessa forma, preservamos os personagens reais e respeitamos a intimidade familiar de seus parentes próximos, que permanecem ainda na rumagem terrena, sem que essa mensagem perca sua veemência e seu brilho. Tenhamos em mente que a finalidade principal da obra que nós, em equipe multidisciplinar, elaboramos é alerta sobre a gravidade da situação moral da nossa nação. Os agentes da situação dolorosa por que passa nosso país, cavam um futuro de dores acerbas que se delineiam no horizonte das suas existências. Pedimos muito cuidado aos homens públicos que se desviam da sacrossanta missão de guiar nosso povo na direção dos mais altos destinos da dignidade humana. Assina a equipe espiritual. Agora o prefácio. Na madrugada chuvosa, vejo chamas no aeroporto em plena São Paulo, a terra do coração que me deu os meios para construir Brasília. Eu choro. Chorando, orei pelo Brasil e por aqueles dirigentes que desviam nossa pátria do caminho da dignidade. Que Deus tenha misericórdia deles. Porém, peço que lhes aplique com todo rigor justiça para que os maus brasileiros aprendam que a pátria é instituição sagrada, merecedora de muito mais do que o nosso respeito. Exige veneração dos seus filhos. Minha cariosa saudação às vítimas e aos familiares deste acontecimento que nos enche o coração de amargura e tristeza. Quero abraçá-los com todo respeito e profundo afeto patriótico. Nunca me esqueci. Todos nós, brasileiros, estamos ligados pelos laços do afeto a este país magnífico que haveremos de construir esplêndido para brilhar sua grandeza, iluminando os caminhos da civilização humana. Juscelino Kubitschek de Oliveira, fundador de Brasília. Terminamos aqui, meus amigos, essa introdução à obra que se segue nos capítulos seguintes. Um grande abraço. Aguardo a todos. Aguardo a todos.